Vamos lá, vamos ver quem vai aparecer Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha da Fazenda vai chegando agora Para concorrer ao item número 7 Cinha Zinha linda Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha linda Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha bela da Fazenda Quero ver não ser mais antes do meu amor Rodopiaca Meu Deus de nada me fascina E teu jeito de menina conseguiu me conquistar Cinha Zinha bela da Fazenda Quero ver não ser mais antes do meu amor Rodopiaca Meu Deus de nada me fascina E teu jeito de menina conseguiu me conquistar Quero ver a boa parte do meu olhar Ver a natureza que faltando de paixão Ver minha galera de perfeita de virar Cinha Zinha linda, Dona do meu coração Ela vai dançar na arena agora Vai dançar na arena Vai dançar na arena Vai se apresentar Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Dona do meu coração Cinha Zinha linda É isso aí galera Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda No detalhe a evolução da Cinha Zinha da Fazenda Do Boi Bumbá garantido Álvia Neves evoluindo Fazendo a festa pra nação vermelha e branca Do Boi Bumbá garantido Vamos lá Vem, 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 vem Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda Atenção, observe novamente Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha bela Observe só Alguma coisa tá surgindo por lá Uma coisa já vem Começa a balançar aí Mais uma vez Oi Dubai, vamos no som Cinha Zinha linda Dona do meu coração Vai subir agora Vai subir agora Vai subir para a boa forma agora Álvia Cinha Zinha da Fazenda Vai subir agora Vai subir para a sua apresentação Aí vai chegando Vai chegando Cinha Zinha da Fazenda Vamos lá Cinha Zinha linda, Cinha bela Cinha Zinha da Fazenda Vai chegando Vai chegando a Cinha Zinha pro seu show Aí vem Álvia Cinha Zinha da Fazenda Pra sua apresentação individual Cinha Zinha linda Olha aí, olha aí galera Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha linda Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha linda, Cinha Zinha bela Cinha Zinha da Fazenda Cinha Zinha bela Um abraçado Cinha Zinha linda, Cinha Zinha põe E da sinhazinha da fazenda Aí o amo do boi, Tony Medeiros Enquanto a sinhazinha da fazenda Albia Neves faz a sua evolução Para os jurados O boi garantido passeia Faz a sua evolução Sinhazinha linda Dona do meu coração Ok E agora o boi garantido vai subir O boi garantido vai subir na arena Vai, 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 vai Agora vai descer A sinhazinha vai descer E o boi garantido vai ter participado Vai dançar na plataforma também Vai, Francisco e Catarina Continuam, continuam, continuam dançando